Música Caraba! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, o meu nome é Ana e esse é o canal O Melhor da Turquia. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, de uma forma muito gostosa, comidinhas de rua que vocês devem experimentar quando estiverem aqui na Turquia. Antes de levar vocês pra conhecer um pouco de Istambul e essas especialidades turcas, vou deixar uma super dica pra você que está vindo para Istambul. Eu tenho um livro digital sobre a cidade com dicas de passeios pra você fazer, dicas de onde se hospedar e várias outras informações que vão fazer toda a diferença na sua viagem. Mas o melhor desse meu livro é a sessão Comer e Beber, que tem mais de 50 dicas de restaurantes, todos eles aprovados por mim, desde opções econômicas, comidinhas de rua, cozinha turca, cozinha internacional, até restaurantes super sofisticados. Tô deixando o link do livro aqui na descrição desse vídeo. E aí, vamos lá? Então, vamos começar a nossa jornada gastronômica pelo Slak Burger. Esse é um nome em turco e na tradução para o português significa Hamburger Molhado. Olha aqui, ele é um hambúrguer, é uma carne bem fininha com um pão bem macio e o pão, ele é molhado com um molho super especial de tomate e um pouquinho apimentado. Parece uma coisa estranha, mas é muito bom. E eu vim aqui comer nesse lugar chamado Kazunkayalar, que é um dos lugares mais famosos de Istambul pra comer o hambúrguer molhado. Esse lugar aqui já foi eleito várias vezes o melhor hambúrguer molhado de Istambul. E é muito barato também. Então, assim, isso aqui é uma comidinha super rápida que vocês podem, pra quem quer economizar, pra quem quer fazer um lanche rápido, super recomendo. Esse lugar aqui, que é super famoso, além de hambúrguer molhado, eles vendem o churrasquinho, que também é algo que o pessoal come muito aqui, como comidinha de rua. Eu, particularmente, não considero esse churrasquinho uma comida mandatória pra experimentar aqui na Turquia. Esse churrasquinho também no Brasil é conhecido como churrasco grego, né? E nos países árabes, no Oriente Médio, a gente encontra muito ele como chauarma. Aqui na Turquia se chama Doner, porém, eu não acho que é uma comida super especial pra vocês provarem, tá? Então agora eu vou aproveitar aqui o meu hambúrguer. Tchau, tchau. Esse aqui é o chiboreque. Ele é exatamente uma massa do pastel que a gente tem no Brasil, só que eles só fazem com carne moída. E como que é feito? O nome chiboreque é como se fosse pastel ou um salgado. Chiboreque significa cru. Então o que eles fazem? Eles colocam a carne crua dentro da massa e depois eles fritam. Então por isso que o nome dele é boreque cru. Além desse chiboreque, né, que é o boreque cru, você tem vários outros tipos de boreque aqui na Turquia. Esse aqui é muito parecido com o kibe, que a maioria de vocês deve comer aí no Brasil, né? Porém, o kibe aqui da Turquia ele é feito com um trigo laranja e não com aquele trigo preto que a gente tem no Brasil. Pediu pra mostrar pra vocês, aproveitar, uma coxinha. Então o kibe que a gente tem no Brasil é... Aquele kibe, ele é o estilo libanês, né? A comida árabe que a gente tem no Brasil, ela é a comida libanesa, síria em geral. E esse kibe aqui é o kibe turco. Eles fazem a massa com esse trigo e aí eles recheiam com a carne. Inclusive o nome disso aqui é i-chili-köfte. É... i-chili-köfte, como eu posso traduzir isso? É... É como se fosse uma köfte recheada, né? A köfte aqui, pra quem não sabe, é bem parecido com a kafta ou almôndegas. Então eles chamam isso aqui de almôndega recheada. Quando vocês virem pra Turquia, não deixem de provar. O kibe, ele custa 35 liras e o pastelzinho, shiborek, custa 30 liras. Hoje 30 liras é equivalente a 1 euro no câmbio de hoje. Esse tiozinho aqui é super famoso na rua Estiklau. Uma rua super famosa e movimentada aqui de Istambul. Ele tá aqui há muitos anos. Vim caminhando lá da Estiklau de Adesi, que é a rua Estiklau, até o bairro de Karaköy, que é um bairro super cool, que eu adoro aqui em Istambul. E esse bairro tem várias comidinhas de rua. É inclusive um bairro super legal pra fazer esse tipo de turismo, pra quem quer experimentar as coisas típicas. Aqui é bem autêntico. Tô chegando aqui na barraca mais famosa de pão com peixe do bairro de Karaköy. Ó, vocês já podem ver ali que tem uma fila. A fila hoje tá bem curta. Normalmente aqui tem muita fila, fila longa, principalmente aos finais de semana. Ó, o peixe vem fresquinho, diariamente. É um peixe como aquela pescada branca que a gente tem no Brasil. E aí, você faz o sanduíche com a salada. Eles têm dois tipos de salada. Esse aqui com salada verde e a outra ali, que é a parte da cebola com tomate. Depois eles colocam os temperos, que claro, tudo que é turco não pode faltar. Eu não sei exatamente quais são esses temperos, mas vejam que tem cinco tipos de temperos. São várias misturas. Eu falo que sempre que eu tenho que explicar os temperos, eu fico confusa. Porque é muita coisa que eles misturam. Então, cada lugar tem a sua especialidade. E depois da salada, eles colocam aqui, ó. Tá vendo? Essa garrafa com a ponta vermelha. Aquilo ali é vinagre de romã. Inclusive, combina muito com salada e com peixe. E aí, eles fazem um rolinho no pão folha. E grelham aqui na chapa. Olha, eles tiram da espinha ali. Foda. Esse sanduíche aqui desse tamanho, é bem grande. Ele custa 120 liras. Achei que leve. Agora eu vou mostrar pra vocês uma das comidinhas de rua preferida dos turcos. E que eu demorei muito pra ter coragem de experimentar. E hoje, que eu conheço o sabor, eu amo. E entendo por que que essa comidinha, ela é muito encontrada em vários lugares. Não só aqui em Istambul, mas em toda a Turquia. E também entendo por que que os turcos amam. Apresento a vocês agora cocorete. Sim, eu já mostrei essa comidinha aqui em um vídeo das comidas mais estranhas da Turquia. Continuo achando estranho, mas depois que eu provei, eu aprovei. Amei. Então vamos lá. Isso aqui, ela crua, tá? Enrolam com as tripas do cordeiro. Olha aqui. Aqui, essa daqui acabou de ser colocada na churrasqueira. Então dá pra ver as tripas bem definidas. E aí, essa aqui já tá bem crocantinha, pronta pra consumir. E isso aqui também é uma das comidas que eu quero que vocês provem quando venham pra Turquia. que é midiê dou maçã. Midiê dou maçã. Isso aqui é uma das comidinhas de rua que eu mais gosto. Aqui em Istambul, você vai encontrar em muitos lugares. Nas praias, nas regiões de praia. Aqui da Turquia também. Isso aqui nada mais é do que um marisco. Ó, tô pegando com a mão. Eu vou comer mesmo. Isso aqui é um marisco. Recheado com arroz. Tá? Mas não é um simples arroz. Como tudo aqui na Turquia, é um arroz bem temperado. É uma delícia. Eu fico impressionada como os turcos conseguem fazer isso tão bem. Porque eles abrem... Eles abrem o marisco, colocam o arroz dentro e fecham de volta. Olha isso. Tá fechado. Nem é tão fácil de abrir. Ó. Nem é tão fácil de fechar, eu acho, né? Ó. Aí você pega assim. Ai, meu Deus. Eu não sou tão boa quanto os meninos aqui. Isso aqui é tão bom que não dá pra comer um só. Hoje eu comi só alguns pra mostrar pra vocês. Mas já teve vezes que eu comi 30, 40. Não é mentira, tá? Uma dessa aqui, aqui nessa barraquinha do bairro de Caraquioi, custa 10 liras. E se você comprar uma porção, normalmente vem em desconto, é um pouquinho mais barato. Mas ainda assim, 10 liras é um preço bom pra um marisco, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários qual foi a comidinha que você ficou com mais vontade de provar. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. E até a próxima.